É jornalista da RTP, foi correspondente na África do Sul desde que Nelson Mandela foi libertado e até ser presidente. Agora está aqui neste Jornal 2. Boa noite, António Mateus. Tu lembras-te muito bem como é que foi este dia em que Nelson Mandela foi libertado há 20 anos. Foi um dia inesquecível, aliás, era uma pretensão da comunidade internacional. Eu recordo que na altura havia campanhas em todo o mundo no sentido da libertação de Nelson Mandela. Ele era uma referência não só para a reposição dos direitos humanos na África do Sul, mas também para uma série de polos de atenção mediática, como era nessa altura, por exemplo, a queda do Muro de Berlim e o fim do regime na União Soviética. Nessa altura, a África do Sul era um dos três pontos mais importantes a nível mundial. António, Nelson Mandela percebeu que a certa altura que a África do Sul corria o risco de uma guerra civil, a África do Sul era um país com, enfim, alguma ou bastante capacidade nuclear. Mandela percebeu que, de alguma forma, a prioridade era serenar a população branca. Aliás, logo na primeira conferência de imprensa que ele teve, no dia a seguir, ele pernoitou na cidade do Cabo, em casa de Desmond Tutu e no dia a seguir convocou uma conferência de imprensa onde eu estive presente. No dia da libertação, eu estava em Joanesburgo, eu chefiava a delegação da Lusa, em Moçambique, e fui chamado para cobrir este momento histórico. Nessa conferência de imprensa, Nelson Mandela teve a preocupação exatamente serenar os receios da minoria branca de que nunca seriam alvo de uma caça às bruxas, que o ANC não iria de maneira nenhuma perseguir quem encarcerou uma pessoa como o Nelson Mandela. E a partir daí, todos os dias ele fez questão de cumprir essa promessa. Ele foi também um presidente com umas características muito próprias. Ele rodeou-se dos seus maiores críticos, no fundo, as pessoas que mais criticavam eram as pessoas que estavam mais próximas. Exato, essa era uma das características que ele tinha. Ele sempre divulgou como político que um verdadeiro líder se deve rodear não de vozes concordantes, mas de pessoas que lhe acrescentassem qualquer coisa. Pessoas que tivessem outro olhar sobre os problemas e não espelhos dele mesmo. Essa foi uma postura que ele manteve sempre de serviço. Ele tinha uma postura de chefe de Estado que era ao serviço do povo, ao serviço das expectativas, ele entendia que um líder político é como um pai, deve governar a casa em função dos interesses mais largos e do futuro das gerações e não da recondução nas próximas eleições gerais de um país. Ele dizia também que a reconciliação se fazia em casa. Tu conheces, enfim, um episódio e mais gente conhecerá, com certeza. Quando ele assume a presidência na África do Sul, alguns dirigentes de raça branca tomam uma atitude e ele tem uma reação um pouco inesperada. Começou logo com a sua guarda pessoal, Nelson Mandela. Era desde os tempos do ANC rodeado por um forte aparelho de segurança. Do ANC, figuras guerrilheiros. E quando ele tomou posse como presidente, esses mesmos guerrilheiros acompanharam-no na presidência e pediram um reforço da segurança. E Nelson Mandela entendeu que os deveria dotar dos antigos guarda-costas do último presidente branco. Pessoas que até recentemente, até aquela altura, eram pessoas que andavam a dar caça a Nelson Mandela e aos seus seguidores. Os guarda-costas negros de Nelson Mandela ficaram estupefactos. Iriam ter que conviver com o seu inimigo direto. E Nelson Mandela, por isso, infelizmente, disse-lhes, a reconciliação começa aqui, nesta sala. A África do Sul deve muito a Nelson Mandela? Deve. Não só à África do Sul, como ao mundo inteiro. Eu acho que qualquer líder político, hoje em dia no mundo, deverá ter, por referência, um homem que é um farol de luz e um pilar em termos de lucidez humana. António Mateus, muito obrigada por teres vindo ao Jornal 2. Boa noite. Boa noite.